Em conversa com o presidente da FPA, foi feito um balanço das atividades realizadas em 2019. Bom, nós vamos conversar com o presidente da FPA, para nós falarmos um pouquinho dessa parte institucional, dos objetivos, daquilo que foi discutido aqui em 2019, como que tem sido esse trabalho, importância e relevância dele para o agro. Deputado, como que a gente pode falar como foi 2019? O que teve algum diferencial, teve algum momento de pico ou uma discussão mais importante do que outras? Porque a gente sabe que aqui, semanalmente, as discussões são intensas. Pois é, Favela. Primeiro, eu queria dizer da alegria de poder estar contigo nessa entrevista e conversar um pouco com todas as pessoas com quem tu tem contato, são milhares. Bom, a Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária Brasileira, ela é uma instituição que tem seu conteúdo de funcionamento dentro do Parlamento. E, portanto, neste ano que passou, era um divisor de águas, porque estava assumindo o governo com outra compreensão política e nós, então, podíamos sair da raia da defesa, ficar o tempo todo nos defendendo dos ataques ideológicos e podíamos imediatamente começar a construir soluções definitivas para o agro. Não foi simples, né? O governo era uma equipe toda nova. Como sabe, a população brasileira tem 86% na área urbana, 14% na rural. Então, não é fácil sensibilizar as pessoas para discutir o agro. Eles sempre acham que tem algumas questões que o meio urbano acaba sendo levado a pensar. Mas a gente acabou construindo uma frente com 270 parlamentares entre deputados e senadores. A gente construiu da dinâmica de funcionamento e, inclusive, sensibilizar o próprio pessoal do governo, a própria economia, da importância do agro na nossa economia, mas não como um processo meramente tradicional. O agro é evolutivo porque usa tecnologia, usa conectividade, é altamente competitivo e é certamente um fator preponderante na economia brasileira, inclusive nos anos de recessão. Bom, isso tudo precisa acontecer, mas sempre a gente tem coisas que não consegue vencer. Por quê? Porque no parlamento, onde nós temos que aprovar o que nós discutimos aqui como verdade na nossa opinião, lá tem opiniões divergentes. Então, terminamos o ano e conseguimos aprovar a lei da conectividade. O que significa isso para o agro? Meu Deus, se eu falasse 10 anos atrás que conectividade era uma coisa importante para o agro, a grande maioria dos produtores iam rir, não tem sentido algum. Pois é, essa conectividade agora, a internet das máquinas para as máquinas, das coisas para as coisas, das pessoas para as máquinas, enfim, esta conectividade, ela veio para o meio de nós para ser tão importante quanto a água e a terra. Sem ela, tu acaba não tendo competitividade. Bom, assim isso é verdade, então nós vamos fazer uma ferramenta da conectividade que possa ser utilizada por todos os setores, do pequeno, médio e grande produtor. Reunimos um grupo aqui no início do ano e o doutor Fernando Junqueira conseguiu levar para o Ministério da Agricultura, sob o comando dele, 74 instituições e construir uma legislação inteira da conectividade que está pronta para ser votada na Câmara. E isto é o trabalho da frente, focar em algo e construir uma legislação que seja uma ferramenta de solução com segurança jurídica para todos nós. Tínhamos um problema grave, que é a questão do licenciamento ambiental, muito complicado. Damos a relatoria para o Kim Kataguiri e ele acabou construindo uma legislação com muitas contradições durante o ano, mas acabou fazendo consenso e também está pronta para ser votada. Ainda não vencemos a questão dos defensivos agrícolas. Parece mentira, mas uma coisa óbvia, por preconceito ideológico, as pessoas mantêm a mantra de poder fazer o debate como se nós envenenássemos produtos. Ora, é só dar uma olhada no seguinte, se nós conseguirmos usar a molécula certa, mais moderna, vamos usar com muito maior eficiência e eficácia, vamos aplicar com muito menor custo e vamos com muito menor volume. Simples. Economia. Economia. Um produto está sendo usado há 10 anos. Como é que é um produto usado há 15, 20 anos no ser humano? Ele acaba tendo resistência. Tem que vir outra molécula. Isso acontece também na lavoura. E às vezes nem precisa acessar os estudos. Na mesma doença tratada duas vezes, tem que mudar a medicamento. Exatamente. Então é o seguinte, todo dia nós temos isso de evolução. O gozado é o seguinte, vendemos frango para 184 países, em grande volume. Todos estes, quando eles vão comprar o fango brasileiro, eles fazem teste de toxicidade. Codex. todos eles estão no grau de qualidade para ser consumido pela população. E internamente, alguém que deseja transformar o Brasil num país irresponsável, do ponto de vista sanitário ou ambiental, continua fazendo discurso de que nós estamos envenenando os processos. Não adianta ficar se queixando. Nós não precisamos ficar na defesa. Nós temos que conversar com o outro setor. Então a gente está marcando reunião com líderes da esquerda, para sentar com eles e fazer um debate na base científica. Apresentar dados. Apresentar dados. O que é verdade sobre isso? Não satisfeito com isso, combinamos, numa visita do governo de São Paulo, o governador de São Paulo aqui, combinamos o seguinte, No caso da comunicação e imagem do agro, nós evoluímos em duas décadas, saímos do interior da lavoura atrás da porteira, fomos para o agronegócio, para o agrobusiness, mas não conseguimos capinar o pedaço da lavoura que vem da mesa do consumidor até a prateleira do supermercado. Isso nós não conseguimos fazer. Faltou comunicação e imagem. Então o cara vai para uma mesa farta, se alimenta no final do ano, acha um churrasco, uma bela salada, tudo. Fica louco de feliz com a família e no primeiro momento que ele puder falar, ele fala mal do agro, porque isso está na cabeça dele. Então nós temos que transformar esse prazer do alimento farto, saudável, e barato, mostrar para as pessoas que alguém produziu isto. Só que essa caminhada não é da roça para a mesa, essa caminhada é da mesa para a roça. Isso é comunicação e imagem. O centro urbano precisa refletir isso. Por isso estamos fazendo esse evento que será lançado em São Paulo agora dia 28, para fazer no ano que vem um grande salão internacional, onde os maiores compradores do mundo, os maiores cientistas, pesquisadores do mundo disponível, os maiores interlocutores, os maiores comunicadores, internacionais ou nacionais, colocar no mesmo salão, onde vai estar se operando a comercialização, a exposição dos produtos, mas vamos querer saber, por exemplo, por que a Suíça fala mal do Brasil e a Nestlé está aqui. Ela vai ser patrocinadora? Por que diz que nós estamos vendendo veneno, mas a Bayra, a Basf estão aqui, são alemãs, e vendendo o produto, eles vão ter que dizer cientificamente se eles estão aqui fazendo isso. E eles vão ser patrocinadores do evento. Então a gente vai unir as pontas da corda. Vamos fazer esse grande debate, num grande salão, onde se vai discutir com conteúdo de comunicação, jornalístico, científico, técnico e comercial. tudo no mesmo salão, deve acontecer no que vem. O lançamento vai acontecer agora, dia 28. E o sucesso no campo tem sempre, a gente costuma falar que são duas bandeiras que nós trazemos, que é o da união do agro, que para isso basta que o produtor una, se é o seu vizinho limítrofe, e da comunicação, e a comunicação certa, para que nós possamos levar essa orientação ao consumidor, ao cidadão do dia a dia. Presidente, nós estaremos aí sempre acompanhando e trazendo essas informações, com o sucesso no campo, para levar essa mensagem e mostrar quem é o produtor rural brasileiro. Eu é que te agradeço, e quero dizer muito claro o seguinte, meu amigo, se tu quer produzir, consumir um produto orgânico, lembre-te, isso está ajudando a produção brasileira. A questão é que não há como alimentar o mundo com produto orgânico, mas tu tem condição de comprar, se tu pode escolher isso, nada, em absolutamente, tu fere o nosso direito de debater esse processo. O agro-brasileiro tem que estar à disposição para alimentar grande parte do mundo. E por último, eu quero dizer o seguinte, em 10 anos, teremos que produzir alimentos para alimentar mais 10 Brasis, que são os que serão agregados no consumo da China, todos os vizinhos da Ásia, todos os da África, todos os países árabes, e mais as comunidades europeias. daqui a 20 anos, nós teremos toda a tecnologia que eles têm nas grandes nações, mas eles nunca terão nossa terra, nossa produção e nosso povo. E nem o nosso clima, que permite, em alguns lugares, até três safras, como aquela situação de fazer armas safra de verão, safrinha, e o boi, porque entra no consorte do milho e braquiária. Esse é o produtor brasileiro, conservacionista, altamente eficiente e competitivo.